Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É para você que acessa meus endereços telemáticos. Você pode ir ao blog, reporterpaulomaciel.blogspot.com Pode também acessar o YouTube, paulorobertomacielmaciel. Temos ainda o Instagram, paulorobertomaciel6, e o Facebook, paulorobertomacielmaciel, também você chega lá, ok? É só escrever, paulorobertomacielmaciel. Edição tripla do Web Jornal do Paulo Maciel, edição dos dias 1º, dia 2 e 3 de julho de 2023, o novo mês que está se iniciando. Os santos do dia 1º, sábado, são estes. Santo Arão, São Domiciano e São Teodorico. Tem também a bem-aventurada Assunta Marquete. É a 12ª semana do Tempo Comum, no sábado, no domingo passa a ser a 13ª semana do Tempo Comum, né? Então ainda estamos na 12ª no sábado. Agora vamos lá, vamos falar sobre o novo mês que está começando. Julho é o sétimo mês do ano e tem 31 dias. É o mês do bombeiro, dia 2. Mês Internacional do Chocolate, dia 7. Do panificador, dia 8. Internacional da Pizza, dia 10. É o mês Internacional da Liberdade, dia 14. É o mês Nacional do Homem, dia 15. Do Comerciante, dia 16. Mês do Futebol, dia 19. Mês da Amizade. Mês Mundial dos Avós e dos Idosos, dia 23. Do Policial Rodoviário Federal, também dia 23. Do Motorista, dia 25, que é também o dia de São Cristóvão. É dia dos avós? Tem dia dos avós também e dos bisavós. 26. É, dia 26 de julho. Mês do Motociclista, dia 27. Do Pediatra, dia 27, também. Do Agricultor, dia 28. Está vigendo a estação do ano do inverno brasileiro, que começou no dia 21 de junho, às 11h58. Vamos passar mais alguns detalhes sobre os dias deste webjornal triplo. Olha, a fase da lua é quarto crescente no sábado, dia 1º. Já vem desde o dia 26, hein? Estão se passando 182 dias do ano. Faltam 183 dias para terminar 2023. Temos as seguintes comemorações. Dia Mundial da Arquitetura, dia da vacina BCG, entre outras datas comemorativas. Dia 2 de julho de 2023, domingo. A fase da lua permanece quarto crescente. Começou no dia 26. Estão se passando 183 dias do ano. Faltam 182 dias para terminar 2023. A Igreja Católica Apostólica Romana passa a vivenciar a 13ª semana do tempo comum. Neste domingo, haverá a missa, a solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos. Na verdade, o dia foi comemorado em 29 de junho. Mas a data passou para o domingo, a fim de que mais católicos possam participar desta festividade dos apóstolos considerados colunas da Igreja, São Pedro e São Paulo. Inclusive, o Evangelho do dia é o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos do 13 a 13. Agora, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre São Pedro e São Paulo, num texto do Frei João Paulo Andrade. Celebramos neste domingo os pilares da Igreja de Cristo Jesus, Pedro e Paulo. Dois homens chamados para o discipulado de formas diferentes, mas capazes de realizar grandes gestos de generosidade. Em dado momento, Pedro nega o Cristo. Não aceita que o mestre lave os seus pés, mas ainda assim recebe a missão de apacentar o seu rebanho e recebe também as chaves do reino dos céus. Foi a rocha onde se edificou a Igreja de Cristo. Paulo, o apóstolo São Paulo, chamado de apóstolo dos gentios, foi perseguidor, mas caiu em si e se mostrou o grande missionário evangelizador. Ambos, São Pedro e São Paulo, humanos, frágeis, tornam-se instrumentos de Deus para a sustentação do reino, entregam suas vidas, são mártires, por amor ao Senhor. A herança que deixam é a fé sem medidas, que pode ser experimentada e amadurecida ao longo da vida. Agora vamos falar de comemorações de outros santos, os santos do dia realmente. São Pedro de Luxemburgo, Santo Otto de Bamberga, Santa Monegundes. Ah, nesse domingo comemora-se o dia do Papa e é o dia da Independência da Bahia e dia dos bombeiros brasileiros, né? Dia do hospital também. Agora aqui eu tenho um resumo sobre o dia 3 de julho de 2023, segunda-feira. É o dia, antes de falar sobre as comemorações, a fase da Lua, nesse dia 3, vai mudar, hein? Segunda-feira, então, dia 3 de julho, às 8h38, a fase da Lua deixa de ser quarto crescente e passa a ser cheia. Às 8h38. Estão se passando 184 dias do ano, faltam 181 dias para terminar 2023. É a décima terceira semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana. Os santos venerados neste dia são Santo Anatólio, São Leão II e também o apóstolo Tomé. São Tomé. É o dia nacional do combate à discriminação racial. Vamos a alguns indicadores econômicos. Salário mínimo nacional vale R$ 1.320,00. Taxa Selic 13,75% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA, 3,94%. Agora vamos passar a alguns outros indicadores. A cotação do café no fechamento dos negócios na quinta-feira, dia 29 de junho de 2023. Vamos ver como ficou no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Estado do Espírito Santo. O café arábica bebida dura, no dia 29, fechou valendo R$ 778,00 a saca de 60 kg, o preço em baixa. O arábica bebida Rio, R$ 663,00. O conilombica corrida tipo R$ 78,00, R$ 631,00. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou no dia 29 em baixa de 0,01%, cotado a R$ 4,84. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, o Ibovespa, fechou em alta de 1,4% a 118.382 pontos. Vamos agora a outras informações. Nesta segunda-feira, atenção você que precisa rezar, que gosta de rezar, que tem o costume de rezar, é sempre bom recitar o terço. O terço, nós meditamos nas orações da Ave Maria e do Pai Nosso, vários mistérios da Bíblia. Então é importantíssimo. E é para afastar também o demônio da nossa vida. O diabo, ele se afasta quando estamos rezando em nome de Cristo Jesus, em nome de Maria Santíssima. Vamos lá então, segunda-feira com o terço dos homens em Colatina. O terço dos homens da Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, na região noroeste do Estado do Espírito Santo, terá mais um momento de reza do Rosário nesta segunda-feira. O evento religioso é aberto a todos a partir das 18h na Catedral. O momento de recitação das preces tem a duração de cerca de 30 minutos, hein? E é coordenado por Nino Nauman, José Robson Cosme, Romário de Castro, Geraldo Dadalto, Ponciano Fidelis, Professor Valmir ou Vital Pelisson. São as lideranças que normalmente estão à frente do terço dos homens aqui em Colatina. A que tiver no momento lá, na hora da oração, vai coordenar, vai liderar, porque tem que ter essa direção. Notas curtas. Banheiros públicos em Colatina. Você sabia? Vão ser construídos, banheiros públicos, por R$ 664.348,85, foi contratada uma empresa especializada para a construção de sanitários públicos em Colatina. A data da ordem de início foi 29 de maio, com término previsto para 29 de novembro de 2023. A empresa responsável é a Mendonça Construções Limitada, cujo CNPJ é 32.351.581.0001-00. Trata-se do contrato 011-2023 para execução de obras de sanitários públicos na área verde da avenida Senador Moacir Dalla e na estação central de ônibus na avenida Ângelo Gilberto. Os responsáveis técnicos são Naira Paulino Mendonça, que tem a inscrição no CREA do Espírito Santo 051942-D e Maicon Custer, que tem a inscrição CREA barra ES 43378-D. A fiscalização cabe à Secretaria de Obras. O e-mail é obras.colatina.es.gov.br, porque é obra pública. Então você tem o direito de entrar em contato, saber detalhes, tá bom? Anotou aí o e-mail? obras.colatina.es.gov.br Gasolina a mais de R$ 6,28. O valor subiu mais ainda, hein? Gasolina a mais de R$ 6,28. A gasolina subiu de valor em todo o Brasil. Novamente, o litro da gasolina no cartão. Atenção para você ter essas informações. No cartão de crédito está em R$ 6,59. No posto São Miguel, na rua Pio 12, na zona urbana central de Colatina. Então, você anotou para saber R$ 6,59 no cartão de crédito. Temos agora, vamos ver aqui, o valor à vista. A vista fica em R$ 6,29. Não há muita diferença, né? Não há muita diferença, não. Agora, vamos ver aqui. No posto Arco, no bairro Colatina Velha, Avenida das Nações, O combustível sai por R$ 6,49 no cartão e R$ 6,29 à vista. Os impostos da gestão petista federal, que assumiu em janeiro de 2023, estão mais elevados. A tributação sobe R$ 0,34 por litro na gasolina. E no etanol aumenta R$ 0,22 por litro. Então, é a informação para você ficar sabendo de tudo aqui no Web Jornal do Paulo Maciel. E eu vou falar agora também de espiritualidade. Atenção, você que vai à missa, atenção, porque na Catedral Sagrado Coração de Jesus, neste sábado, dia 1º de julho de 2023, tem missa às 19h. Diariamente, tem missa às 19h. Nesse sábado, não será diferente. Aí, você deve verificar as missas também nas comunidades da paróquia. No sábado, domingo e segunda-feira. Segunda-feira, a missa também será às 19h. Domingo, também tem missa às 19h. No domingo, você tem a primeira missa às 7h da manhã. Depois, às 9h e tem a missa às 19h. E nas comunidades católicas, nos bairros, também há missas e celebrações da palavra. Você pode verificar depois essas informações mais detalhadas, ok? Aqui no Web Jornal do Paulo Maciel. O horário de funcionamento da Secretaria Paroquial, para mais esclarecimentos, é este. Na segunda-feira, das 13h às 18h. De terça à sexta-feira, das 8h às 11h, das 13h às 18h. Aos sábados, das 8h às 12h. Telefones para contatos. 2102-5010 e 2102-50-06. O DDD de Colatina é o 27. Agora, eu vou passar também para vocês o telefone da Paróquia Santa Clara dos Franciscanos, cuja sede fica no bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina. Primeiro passo, facebook.com.br. Ah, tem também o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence a essa paróquia. Tem missa lá diariamente, hein? Você pode assistir. Segunda a sábado, às 7h da manhã. E aos domingos, às 8h. O telefone para falar diretamente com o Mosteiro é 3721-0864. Agora, a paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano. Endereço físico, rua Orestes Bon Giovanni, nº 10, bairro São Silvano, zona norte de Colatina. Telefones 0-27-9-9507-2251. É um telefone somente, né? É 99507-2251. Ah, eu quero passar também o telefone do Santuário Divino Espírito Santo, na minha segunda cidade, Vila Velha. O Santuário fica na zona central, WhatsApp 0-27-999-85-3558. E o telefone fixo, 3329-1266. E agora, para você que está desocupado, atenção, chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine, de Colatina, divulga sempre as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Essa repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas nos profissionais. Você pode procurar no endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, Centro de Colatina. E o telefone é 0-27-3721-7102. Amigos e amigas, vamos a informações gerais para você que acessa meus endereços telemáticos aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com Notícias no web Jornal do Paulo Maciel. Notícias importantes. Mega Sena acumula e vai a 43 milhões de reais. O concurso 2606 da Mega Sena, realizado no dia 29 de junho, quinta-feira, não teve acertador nas seis dezenas. Os números sorteados foram 0-2, 10, 16, 32, 45 e 49. Quem fez cinco números na Mega Sena, foram 107 ganhadores, tem direito de receber mais de 26 mil reais. Os 4.433 que acertaram quatro números, ficam com 908 reais cada um. A arrecadação total somou mais de 48 milhões e 885 mil. O próximo concurso é o 2607. Ocorre neste sábado, 1º de julho de 2023, a estimativa de prêmio é de 43 milhões. As apostas podem ser efetuadas até as 19 horas do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do país ou pela internet, no portal da Caixa. A aposta mais simples, com seis dezenas, custa 5 reais. É o valor novo após aumento de mais de 10% no dia 30 de abril de 2023. Vamos falar de futebol, porque um clube importante do Brasil deu adeus a uma competição internacional. É, você sabia? Peixe dá adeus à Copa Sul-Americana. O Santos está fora da Copa Sul-Americana, após o empate com o Blooming, da Bolívia, em 0x0 na Vila Belmiro, em Santos, município paulista. O jogo foi na noite de quinta-feira, 29 de junho. Então o Santos está fora da Sul-Americana, um grande clube brasileiro, né? Clube de Pelé, nosso saudoso atleta do século. Quatro mortes por mal do carrapato no Espírito Santo. Olha, essa notícia preocupa, hein? O Estado do Espírito Santo registrou até junho de 2023, 14 casos de febre maculosa, doença causada por carrapato. Foram informadas também quatro, deixa eu ver aqui, mortes. É isso mesmo, quatro mortes, quatro óbitos pelo mal, que afeta outros estados brasileiros também, não é só o Espírito Santo. Colatina, Barra de São Francisco, Conceição da Barra e Soretama são os municípios com os casos letais. A febre maculosa brasileira é adquirida pela picada do carrapato infectado com riquetia. Estados Unidos sem cotas de raça para entrar na faculdade, não tem mais cotas, hein? Olha, a Suprema Corte dos Estados Unidos proibiu o uso de raça como critério para selecionar estudantes que querem ingressar nas universidades. A decisão encerra as políticas de ações afirmativas para incentivar a admissão de minorias no ensino superior do país norte-americano. Segundo o endereço telemático BBC, os autores dos processos judiciais argumentaram que o sistema de seleção resulta em discriminação racial e prejudica estudantes brancos e asiáticos que estariam perdendo vagas para candidatos que consideram menos qualificados. Olha, a decisão foi tomada na quinta-feira, 29 de junho de 2023, então, pelo visto, acaba, então, o critério de usar a raça para ingressar em educandários, em escolas, nos Estados Unidos, né? Ex-ministro Morri, morreu na quinta-feira, 29 de junho de 2023, o ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, que exerceu o cargo no governo do presidente Ernesto Geisel, na era do regime militar. Eu me lembro deste ministro, era um ministro muito atuante no governo Geisel. Ele tinha 86 anos de idade, era engenheiro, um grande engenheiro, pelo visto, e foi o idealizador da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Nossos Sentimentos à Família. Série D, olha, tem Série D, um clube aqui do meu estado, Espírito Santo, disputando. Tem outro também, o Real Noroeste. Mas vamos ver aqui, o Vitória empatou na Série D do Campeonato Brasileiro com o Atletic, no sábado, dia 24 de junho, em partida realizada no estádio Joaquim Portugal, em São João del Rey. No sábado, dia 1º de julho, atenção para os próximos jogos, hein? Sábado, dia 1º de julho, o Atlético enfrentará outro capixaba. É outro capixaba, que está na competição, conforme eu já falei para vocês aqui. É o Real Noroeste, no grupo 6. Será às 15h30, no estádio Olímpio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, na região Noroeste Espírito Santo. Já o Vitória voltará a campo na segunda-feira, dia 3 de julho de 2023. E vai enfrentar o Democrata de Governador Valadares. O jogo será à noite, hein? Às 20h30, no estádio Mamudão, em Governador Valadares. É uma cidade onde eu já pude visitar, que fica em Minas Gerais. É, gente, a Série D, também movimentando o futebol. No Brasil, fábricas irão parar, segundo a empresa alemã, por estagnação do mercado. Essas indústrias se localizam nos municípios de São José dos Pinhais, no estado do Paraná, Taubaté, estado de São Paulo, e São Bernardo do Campo, também estado de São Paulo. Olha aí, né, suspensão de produção de veículos. Isso preocupa, né, o mercado, principalmente o emprego. Gripe aviária em animal doméstico no Espírito Santo. Olha essa notícia, né, só tínhamos casos da gripe aviária em animais silvestres, e o vestres, agora animal doméstico. Foi registrado no estado do Espírito Santo o primeiro caso de influenza aviária de alta patogenicidade, mais conhecida como gripe aviária em um animal doméstico. O caso, tornado público pelo Ministério da Agricultura, ocorreu no município da Serra, na Grande Vitória. No local, havia, no local da criação, né, havia os bichos para subsistência. Então, esses animais eram para subsistência, para a vida do casal. Do casal ou da família, né, eu não sei se era um casal ou mais, mas era para subsistência. E quando se fala subsistência, é para, né, o consumo da família. É, tem muitos seguidores que gostam do futebol, vamos falar da Copa Libertadores da América. Olha, o Internacional jogando contra o Independiente Medellín da Colômbia, o time da Colômbia, venceu, o Internacional venceu por 3 a 1, e foi a 12 pontos em primeiro lugar do seu grupo, e se classificou para as oitavas de final da Copa Libertadores. É, o Internacional, então, está lá nas oitavas. O jogo foi no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre, capital gaúcha, na quarta-feira, 28 de junho. Interdição de via no Espírito Santo. Entre os dias 30 de junho e 6 de julho, haverá interdições nos dois sentidos da Rodovia das Paneleiras na Grande Vitória, durante as madrugadas, para a conclusão das obras do Complexo Viário de Carapina. Meu Deus do céu, até que enfim vão concluir essa obra, hein? Mas tem que esperar ainda até o dia 6, 6 de julho. O tráfego será totalmente interrompido para que as equipes realizem a desmontagem das estruturas do viaduto. As interdições ocorrerão até a quinta-feira, dia 6, sendo que nos dias de semana, a paralisação do trânsito será das 23h às 5h da madrugada. E também nas madrugadas de sábado e domingo, das 22h às 5h. Enfermeiros ainda não têm piso e protestam até anunciando greve. Meu Deus, não resolveram essa situação ainda não? No governo Bolsonaro já haviam concedido o piso. O próprio presidente Bolsonaro anunciou e até hoje agora estão empurrando esse assunto cada vez mais para a frente. O Supremo Tribunal Federal, STF, retomou o julgamento para a liberação do piso da enfermagem dos enfermeiros do Brasil. Com a demora para a situação ser resolvida, profissionais de saúde fizeram um protesto na quarta-feira, 28 de junho de 2023, em Brasília. Uma greve nacional da categoria foi anunciada segundo o site Hora do Povo. O piso foi concedido ainda no governo do presidente Jair Bolsonaro, mas houve ação contra. Então, a medida foi aprovada no Congresso Nacional, mas ainda assim o caso segue no STF. A lei 14.434 diz que, vamos ver aqui o que essa lei diz, ela diz que enfermeiros sob o regime da CLT devem receber 4.750 reais. Técnicos de enfermagem, 70% desse valor, 3.325 reais. E auxiliares e parteiras, 50%, 2.375 reais. É, mas o caso continua ainda, né, no poder judiciário e agora os enfermeiros anunciando greve nacional. Censo mostra crescimento populacional. A população do país chegou a 203 milhões e 100 mil habitantes em 2022, com aumento de 6,5% frente ao censo anterior realizado em 2010. Isso representa um acréscimo de 12 milhões e 300 mil pessoas no período. A região sudeste tem 84 milhões e 800 mil habitantes, o que representa 41,8% da população brasileira. Os três estados mais populosos são São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Eles concentram 39,9% da população. O Espírito Santo tem 3,8 milhões de moradores. A grande vitória tem mais de 1 milhão e 800 mil. Os dados são do Censo Demográfico 2022, divulgado na quarta-feira, 28 de junho de 2023. Vamos falar de tabela do Campeonato Brasileiro, você quer saber? É, para este fim de semana e o início da semana. Tabela do Campeonato, sábado, às 18h30, dia 1º de julho. Tem Flamengo e Fortaleza às 18h30, hein? Você que é flamenguista, a maior torcida do Brasil. Tem Bahia e Grêmio também. Às 21h jogam Internacional e Cruzeiro. Tabela do Brasileirão para domingo, às 11h tem dia 2 de julho, hein? Coríntios e Bragantino, 11h. No domingo, às 16h, tem Botafogo. Atenção, vamos ver aqui. Deu um probleminha nos meus óculos. Domingo, vamos voltar aqui para informar melhor. Domingo, dia 2 de julho, 16h, tem Botafogo e Vasco da Gama, Atlético Mineiro e América Mineiro, Atlético Paranaense e Palmeiras. Às 18h jogam Esporte Recife e Ceará. Às 18h30, Cuiabá e Santos. Na segunda-feira, dia 3 de julho, às 20h, tem Goiás e Coritiba. É para você que gosta de Esporte. Amigos e amigas dos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel Maciel e blog repórterpaulomaciel.blogspot.com Vamos a atualidades, reflexões, isso é importante em nossa vida. Temos sempre que refletir e colher da sabedoria algo de bom para a nossa vida. Refletindo sobre a decadente sociedade em que vivemos. Olha, ter uma liderança condenada em várias instâncias dirigindo os destinos de um povo é um achincalhe. Uma nação assim é simplesmente um sepulcro caiado. Isso só acontece num mundo que perde todos os seus valores éticos, morais, cristãos, sensatez, lucidez. Um sistema em putrefação que se beneficia dos poderes, barra, impede a agenda de enxugamento de gastos públicos, impede o estabelecimento da meritocracia e do combate à corrupção. Então, é um sistema que vai quebrar todo mundo. Ou no secularismo, ou na espiritualidade. É um mundo fadado à falência eterna em seus valores e princípios. Nesse momento, as máscaras de muitos hipócritas caem definitivamente. São sepulcros caiados, como já disse o nosso Deus, o manado Jesus Cristo, o Messias. Eu quero falar uma coisa também importante, uma reflexão sobre novas metas. Por que inventam tantas bobagens nesse mundo por aí? Eu estava imaginando e descobri por que criam tantas coisas ruins. É que, a cada ano ou período, os líderes se reúnem para traçar novos planos, novas metas, novos projetos. E é aí que mora o perigo. No intuito de mostrar serviço, os cabeças pensantes sugerem aos chefões modificações estapafúrdias naquilo que já encontra-se estabelecido e dando certo. Numa emissora de TV, por exemplo, o programa está bom, dá audiência, mas como é reunião para projetar um novo período, aí mudam tudo. Ah, para dizer que fizeram alguma coisa. E isso pode ou não dar certo. Eu acho que foi assim que acabaram, por exemplo, com o show de caloros, com o balança, mas não cai, com a escolinha do professor Raimundo, e não sei como não acabaram com a Praça é Nossa. Humorístico que dá certo. Nas escolas, nos educandários, acredito que foram nessas reuniões para traçar novos planos que desacreditaram a ação benéfica da Princesa Isabel, nossa querida católica do Império. Estabeleceram então o zumbi como personagem principal. Tinha que dar uma nova versão para a história do Brasil, a fim de mostrar trabalho, de mostrar novidade. Na igreja deve ter acontecido a mesma coisa, ressignificando, olha a palavra que eles gostam de usar, ressignificando a teologia, secularizando os milagres de Cristo Jesus, meu Deus, que Deus tenha pena dessas pessoas, misericórdia, piedade. Nas empresas, olha só o que acontece também, nas empresas também há essas reuniões periódicas. Nas empresas, os gestores sugerem reduzir o conteúdo de garrafas ou latas de 350 ml para 330 ml. E os pesos de 400 gramas de biscoito, por exemplo, para 360 gramas, 350 gramas, 300 gramas, e assim por diante. Diminui o peso, mas não o preço. Infelizmente, gente, eu percebo que é isso que acontece nessas reuniões para traçar novos rumos. Eu já participei de muitas dessas reuniões, onde praticamente os consultados são obrigados a apresentar novos paradigmas, novas propostas. São eventos de ressimbolização, releitura, nova linguagem, novos conceitos. Bobagem. É por isso que inventam tantas bobagens. Agora eu quero falar sobre opinião, teologia da libertação. Atenção. Teologia da libertação é um assunto polêmico e nós temos aqui informação importante. É, relevante. O padre Gustavo Gutiérrez Merino, do Peru, foi um dos próceres da teologia da libertação na Igreja Católica Apostólica Romana. Falando sobre o assunto na TV Rede Século XXI, o padre Vander Maia explicou que a teologia da libertação afasta a dimensão sobrenatural da Igreja, preocupando-se tão somente com as realidades temporais, fixando-se no campo imanente antropológico. Para o padre Vander, a teologia da libertação não crê nas realidades transcendentes atemporais, mas é majoritariamente imanentista, focando apenas no pobre, no homem, na pessoa, justificando querer mitigar a dor e o sofrimento na terra, ignorando o pecado, por exemplo. A pobreza é o cânon de valor acima do bem e do mal, enfatizou. Essa linha de interpretação da palavra se propõe a libertar as pessoas da opressão, entre aspas, até mesmo religiosa, esquecendo-se da vida eterna. Para o sacerdote, a teologia da libertação tem um fundo socialista comunista marxista, corrente filosófica, sociológica, defendida por Friedrich Engels, Ludwig Furbach e Karl Marx. É, você sabia disso? Aqui nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel Maciel, você fica sabendo, essa teologia pode ter sido engendrada, inclusive, no serviço secreto da antiga União Soviética, com planos de expansão de forma cultural, principalmente nos meios acadêmicos, artísticos e na igreja. Stalin deve ter planejado isso. Depois do desgaste da defesa da pobreza, a teologia da libertação passou a defender a ecologia, coisa classificada pelo padre Wander como terrorismo verde. No Brasil, a linha teológica considerada marxista pelos críticos é liderada por Frei Beto, Frei Leonardo Boff, os papas João Paulo II e Bento XVI, inclusive João Paulo II, que é santo, manifestaram-se frontalmente contra a teologia da libertação de cunho marxista. O marxismo é ateu, gente. O comunismo é ateu. Não crê em Deus. Então, são coisas que nós temos que refletir lucidamente, sem paixões. Vamos falar agora sobre profeta? O profeta é uma pessoa que Deus usa como instrumento para transmitir à humanidade o que ele quer. O profeta pode ou não prever fatos que irão acontecer. O profeta Isaías, por exemplo, previu o nascimento de Jesus Cristo por meio da Virgem Maria. Criança doente. Tem gente que não consegue entender como é que uma criança fica doente. Por que ela fica doente? Muitos questionam por que uma criança sofre com doenças. A explicação é que a enfermidade, a doença, é fruto do pecado original da humanidade. Esse pecado desordenou, desorganizou e enfraqueceu a natureza humana, afetando a saúde, inteligência, memória, liberdade. É como se fosse uma bomba lançada que atinge tanto pecadores como inocentes. A boa notícia é que Deus sabe tirar um bem do mal. O apóstolo São Paulo diz que tudo concorre para o nosso bem. Santo Agostinho também reflete nesse sentido. Tudo concorre para o nosso bem. É isso que temos que refletir sempre. Tudo tem sua explicação. Quem acessa a Bíblia vai ter que estudar e procurar as reflexões. E procure reflexões com pessoas gabaritadas e que não sejam pessoas ligadas à teologia da libertação. Não é? Pois é. E eu quero falar para vocês também, antes de encerrar esse meu comentário, é que existem textos dúbios, aqueles que dão interpretação diversa. Leis genéricas e subjetivas dão vazão a atos de pessoas apenas interesseiras, interessadas em dinheiro, no vil, metal, que processam por qualquer coisa. Há quem queira, por exemplo, incriminar até quem não usa o número 24. Olha que ponto chegamos com essas leis dúbias. É mesmo a banalização das leis, né? Quero falar sobre a fêmea. A mulher, na aparência, é o traje e a maquiagem que usa. É ou não é? Pedido de perdão. Senhor, perdoe os viciados em certa televisão do mal, em certa dramaturgia do mal. Porque essas pessoas, Senhor, acabarão indo para a tormenta eterna. Tente intervir, Senhor, e todos os santos, para que essas pessoas se afastem da TV e da dramaturgia que só contém antivalores cristãos e morais. Shalom Adonai, a paz de Deus para todos. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você precisa se for para o seu bem. O professor Felipe Aquino, que é escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, diz que Deus pode nos dar três respostas. Uma dessas, sim, não ou espere. O que for melhor, Deus fará para você. E agora eu clamo Maranatá do dialeto de Jesus, o aramaico. Nós, católicos, colocamos a tônica na última sílaba. Nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, colocam a tônica na penúltima sílaba. Maranatá, não importa. O significado é o mesmo em português. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Um dia ele vai voltar. Vai dar a vida eterna para quem crer nele. Para quem aceitar a sua graça. Vamos viver para sempre, depois dessa passagem peregrina pela terra, junto com Deus. Vamos viver com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom.